Está começando o Empreendacast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreendacast. Gabriel Sarmento. E aí, galera? Wellington Cruz. Eu. Diogo Robert. Opa, estou na área. Muito bem. E galera, lembra que logo no começo do Empreendacast eu falava o seguinte, como é que eu vou começar a gravar, com quem que eu vou falar, quais amigos eu vou convidar? E eu tive a brilhante ideia de abrir meu celular e ver todos os aplicativos que eu tinha e todo mundo que eu curtia. Então tinha lá o Bro, apesar de eu não pegar a onda, mas eu tinha baixado o Bro porque o Felipe era meu brother. Tinha lá, eu também uso o Cosmobots, que foi o primeiro episódio. E por aí foi o meu começo de Empreendacast de abrir meu celular. Zul Digital também, verdade, que é o nosso patrocinador. O melhor aplicativo de Zona Azul, inclusive o melhor aplicativo de Zona Azul. E tinha PicPay, cara. E vou te falar, Diogo, PicPay estava no meu top 3 de entrevistados. Porque eu sou conhecido aí com a minha galera como testemunha do PicPay. Então a primeira coisa, que antes de falar bom dia pra pessoa, eu falo, cara, você já tem PicPay? Isso aí. Se você não tiver, tá aqui o meu código, que eu vou falar no programa também, que eu não sou tonto. Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu tava muito tempo atrás de vocês e pra mim hoje é um dia fantástico conseguir conversar contigo. Você é um cara super receptivo, foi muito legal conversar contigo lá. Na hora você topou. Eu sei que você escutou também, então você entrou na vibe e sabe a proposta do que a gente tem aqui. E pra você aí ouvinte entender quem é o Diogo, o Diogo ele é um dos cofundadores do PicPay. É o Chef Business Officer, é isso? Exatamente. É o CBO? Como é que fala isso? É isso aí, CBO. CBO. Agora tem tudo que é o C-Level, né? Exatamente. Você tem aquelas camisetas também? Eu sou um C-Level, né? Eu já vi essa parada? Não, mas é uma boa ideia. Podemos produzir aí. É isso aí. Inclusive você tá com a camiseta bem legal da Pantone, que seria a cor PicPay, né? É isso aí. Só quem é designer, manja disso aí. Você tem um pezinho lá, né? Não, não tenho. Não tenho, mas são meus brothers os designers. Bom, eu vou deixar você explicar o que é o PicPay. E o mais legal e curioso pra quem tá ouvindo aí, né? A gente acha que são muitos momentos, os booms. A parte mais curiosa do PicPay é que os caras tão ralando desde 2012. A gente tem pego muita startup, que é recente, né? Empreendedores que já tão na décima empreitada. E o PicPay é de 2012, cara. Conta pra gente o que é o PicPay e já dá uma esplanada pro pessoal entender do que a gente tá falando. Beleza. Obrigado aí pelo convite. É um prazer bater esse papo aí com vocês. Realmente o PicPay nasceu em 2012. E o PicPay, ele é uma wallet, ele é uma carteira digital. Ele permite, fazendo uma alusão breve, quando a gente olha uma carteira física. Nessa carteira física, eu ando com dinheiro de papel, eu posso andar com dinheiro de plástico. E eu consigo, com essa carteira, eu consigo fazer um pagamento. Eu pago um estacionamento. Eu pago você que eu tô te devendo uma cerveja. Eu pago um estabelecimento, um café com o PicPay. Eu tenho ali ferramentas pra fazer um pagamento de um boleto. Eu consigo receber dinheiro e guardo esse dinheiro nessa carteira. E o PicPay, ele tem justamente esse objetivo. Então, eu consigo conectar os meus cartões. Eu consigo conectar a minha conta bancária. Eu consigo adicionar dinheiro dentro do PicPay. E dali eu faço, basicamente, tudo no qual eu preciso utilizar dinheiro. Com uma experiência muito melhor. A gente observa e a gente vê que se eu tenho que pagar alguém que prestou um serviço pra mim de fazer uma montagem de um móvel, eu tenho que me encontrar fisicamente com essa pessoa. Então, com o PicPay, eu consigo fazer esse pagamento instantaneamente pra ele. Então, basicamente, essa é a vantagem do PicPay. A gente olha pra pessoa, a gente entende que entra um dinheiro na conta dessa pessoa por um salário, um rendimento que ele teve. E esse dinheiro, ele sai de diversas formas. Eu pago um e-commerce, pago um café, pago um amigo. E a gente entende que essas experiências são muito fragmentadas. Eu vou pagar o boleto, eu pago de um jeito. Eu vou pagar o rapaz que montou o móvel, eu tenho que ir até ele presencialmente. Eu tenho que ir com um cartão de plástico e encontrá-lo. E o PicPay, ele tem esse objetivo justamente de deixar essa experiência muito mais simples, muito mais fácil. Tem duas chatices, que é sacar dinheiro e preencher os dados bancários da pessoa. Exatamente. Por mais que tenha facilidade de smartphone, o PicPay é você dar um arroba ao Elton Cruz. O seu usuário é esse? É importante a gente falar. Cara, eu acho que é. É, tomara que seja, porque se não for outro cara, se alguém quiser pagar uma cerveja pra você. Inclusive, olha que curioso, hoje eu paguei uma cerveja pra um brother meu, porque o PicPay, no dia do aniversário do seu amigo, ele avisa, fulano de tal, eu tô fazendo aniversário, eu pago um doce, um chope, e eu esqueci o terceiro. Um sorvete. Um sorvete. Exato. Hoje eu paguei um chope pra um brother meu, porque ele é do meu ecossistema de cerveja. E aí, em seguida, cara, eu dei lá o arroba Flávio, Yocude, é difícil o usuário dele, né, mas ele já na hora me chamou no WhatsApp e falou, ô, valeu, mano, você me deu uma breja. Eu falei, dê, toma uma breja aí, cara, não vai contar com a Louria no dia do seu aniversário, né? Exatamente, isso aí. Isso aí é bem bacana. Então, a grande facilidade do PicPay é uma das coisas que eu uso muito. Na hora de rachar uma pizza, uma torta, tem aquele saco de cada um dar um troco. Cara, a coisa mais fácil do PicPay é, eu paguei a torta e vocês me pagam. E aí, cada um joga um arroba Gustavo Passe e eu recebo o valor da pizza. Isso aí. E é muito prático, ele já puxa do seu cartão. E antes até da gente percorrer, eu tava tão empolgado, Diogo, com a sua presença, que eu esqueci de te pedir a música. O que a gente vai... O que a gente deixou de música aí só? Só pra a galera que tá acostumada a escutar, criar uma empatia contigo, saber o que você curte. Caramba, vamos de Los Hermanos ou Vencedor. Muito bem. Então, ao som de Los Hermanos... Eu que já não quero mais ser um vencedor Levo a vida devagar pra não faltar amor Olha você e diz que não me as comeu Então, eu vou te perguntar uma parada, velho. O PicPay tem tudo isso aí que eu contei, que é bacana. E ele tem um negócio que é a cereja do bolo, que chama Cashback. Muito bem. Cara, a gente consegue falar um pouco sobre Cashback? Porque meios de pagamento, a gente tá aí, a corrida dos meios de pagamento, tá uma guerra das maquininhas, tá rolando de tudo. Acho que a galera tá com a cabeça bem fresca com isso. Agora, a palavra Cashback, eu ainda não consigo discutir com muitas pessoas o que é Cashback, como a parada fica de pé, quais são as vantagens do Cashback. Ainda é muito novo na cabeça das pessoas. Consegue dar um overview? Claro. Possivelmente o PicPay foi uma das primeiras a utilizar a solução de Cashback. A gente começou precisamente com o Cashback no final de 2014, início de 2015, numa cafeteria. E a gente queria incentivar a utilização do PicPay por parte das pessoas. Porque quando a gente pensa na experiência, quando eu vou fazer um pagamento no estabelecimento, a distância que existe entre eu tirar o meu cartão de plástico ou dinheiro e usar o PicPay é muito pequena, porque eu tô acostumado há anos a utilizar o cartão de plástico ou utilizar o dinheiro de papel. Então, como eu faço esse usuário, ele utilizar o smartphone, criar uma conta ou abrir o celular na hora e fazer uma transação. Então, a gente entendia que um Cashback poderia ser uma maneira de fazer com que esse usuário experimentasse o PicPay. Entendi. E a gente observava o comportamento do usuário que, a partir do momento que ele fizesse a primeira pagamento com o PicPay, ele não voltava à forma anterior de pagamento. Então, o grande desafio era fazer com que ele saísse do dinheiro de papel ou cartão de plástico. E a partir desse momento, ele não voltava a essa forma anterior de pagamento. Então, o Cashback, ele se tornava um atrativo muito poderoso pra ele. Porque, diferente do desconto, se eu chego e falo o seguinte, olha, você vai comprar esse café e esse pão de queijo, você vai ganhar um desconto de 10%. Beleza, eu paguei R$9. Agora, se eu falo pra ele que ele vai ter um Cashback de 10%, ele fez o pagamento de R$10, que ele já estava já mentalmente e falou, poxa, eu vou pagar esses R$10 e volta um real pra carteira dele. Então, ele tem uma sensação, ele tem uma pílula ali de felicidade ali. Naquele momento fala, caramba, ganhei um real. É diferente a experiência. E a gente observou que essa era uma forma de permitir que o usuário utilizasse o PicPay e incentivar pra que ele mudasse esse hábito de pagamento. Então, o Cashback, ele tem um objetivo que é um objetivo de mudança de hábito, de ajudar pra que a pessoa vá conhecendo uma série de produtos e serviços do PicPay. Mas, de fato, você tá trocando a ordem das coisas, então? É como se você tivesse negociado o desconto com o estabelecimento? Ou você tá rachando um pedaço do seu lucro pra dar uma sensação do cara de continuar contigo? A maior parte das vezes, eu tô fazendo um incentivo por parte do PicPay. É onde o estabelecimento, muitas vezes, ele não tá envolvido ali naquela ação. Ah, entendi. O que acontece é que, muitas vezes, o estabelecimento, e isso cada vez mais, ele fala, caramba, isso aqui é muito poderoso. Melhor do que eu dar um desconto, eu vou dar um cashback. Então, ele começa com o tempo, ele começa a bancar e falar, não, eu quero dar um cashback aqui pro usuário que vier do PicPay. Mas aí, pra vocês, é como se fosse um custo de aquisição do cliente pra plataforma. Isso é um investimento, exatamente, um custo de aquisição, exatamente. Eu acho que é o grande diferencial do PicPay, quando a gente fala do lance da indicação, né? Eu vou até falar meu código aqui, que eu não sou bobo, né? Eu tô me comunicando com muitos empreendedores. Então, se você baixar agora o PicPay, ele vai te pedir um código lá, e vai ganhar 10 pila tu e vai ganhar 10 pila eu. Você sabia disso, Wellington? Você já passou o seu código? Tá, e um dos motivos de eu ser o testemunho do PicPay? Porque eu sei que, de fato, as 10 pila volta, cara. E eu já paguei bastante pizza com ele. Provavelmente, o seu raciocínio deve ser, a cada 4 novos usuários do PicPay, é uma pizza. É isso aí. Exatamente, essa é a conta. Gabriel, você tem PicPay instalado? Sim. Você instalou hoje? Instalei agora, exatamente. Pré-podcast, exatamente. O importante é não mentir aqui na mesa. Exatamente, exatamente. E hoje eu já fui o testemunha dele, tá vendo? Exatamente, exatamente. Já preguei a palavra do PicPay hoje. Mais 3 já é aquela de calabresa. É isso aí. Ó, você vai colocar o meu código, você terminou o download, ele vai te pedir lá no comecinho, ele vai falar assim, ó, coloque o código de indicação. O meu código é sonhar. O Diogo fez pra mim um código exclusivo chamado sonhar. É só colocar bonitinho aí, assim que você fizer o download, eu ganho 10 pila, você também ganha 10 pila. Ficou facinho, né? Como é que vocês... Essa é uma estratégia de captação? MGM, né? É, onde ao indicar um usuário, o Gabriel vai ganhar 10 reais e você também ganha 10 reais. E é, cara, e é sem churumelas. É impressionante. Inclusive quando você gastar, eu fico sabendo. E a parada mais legal do PicPay, que aí você tem que tomar um pouco de cuidado também, que todas as suas transações começam a aparecer no feed da sua galera. Aí você pode deixar oculta ou público. Exatamente, isso aí. Você pode ir ali em ajuste de privacidade e você pode falar o seguinte, eu só quero receber pagamento privado, então ninguém vê as suas transações. E também só quero fazer pagamento no privado, então ninguém vai ver as suas transações. Isso aí. O que a gente... Essa parte social do PicPay, ele é bem legal, porque a gente costuma dizer o seguinte, atrás de qualquer transação existe uma experiência. Sim. Então se a gente saiu para comer uma pizza, poxa, teve uma noite super bacana, comemos uma pizza maravilhosa. Então essa experiência é isso que eu estou conectado no feed. Então quando a gente vê lá depois no feed que você pagou com o PicPay, eu posso comentar e falar, poxa, vamos repetir a dose, né? Então se o Gabriel viu que ele não estava nesse convite da pizza, nem convida, exatamente. Hashtag nem convida. Nem convida e aí fala, poxa, vamos marcar a próxima aqui. Então é um pouco dessa ideia de permitir essa conexão com as pessoas. Como se fosse um check-in do Fosquare, né? Se você imaginar o check-in do Fosquare era isso, né? Era semelhante, né? Primeira atravessada de pauta da noite. Pode ir, vá à vontade. Eu queria te fazer uma pergunta e emendar com esse insight que você deu, cara. Acho que muitas pessoas devem ter te perguntado isso. Se lá no começo rolou aí uma inspiração no Paypal e como que surgiu esse insight de estimular a transação entre pessoas físicas e dar esse ar aí de rede social, como você colocou. Porque a gente tem exemplos já de wallets meio consolidadas, que é mais aquela coisa por segurança do B2C. Como foi esse insight de levar o business para essa transação de pessoa física para pessoa física? Então, a inspiração inicial do PicPay veio através até do meu sócio Anderson, um dos fundadores também do PicPay. Um abraço para o Anderson. E aí foi muito legal porque tanto ele quanto o Dárcio, ele já tinha uma experiência já em meio de pagamento. E aí o Anderson observou que haveria uma nova onda. Assim como houve para o Paypal, para pagamento no desktop, no computador, a gente observando, né? Nós sempre fomos heavy users de tecnologia e a gente, assim, desde o iPhone 1, eu pelo menos desde o Palm 3, Palm 1, eu tinha e gostava pra caramba. E aí a gente entendia que existia um poder muito grande naquilo que estava sendo criado ali, que eram os smartphones. Então, assim como o Paypal, ele soube aproveitar muito bem o pagamento no desktop, no e-commerce, essa onda também, ela viria para o smartphone. Então, nosso objetivo foi aproveitar essa onda e entender que... Só que ele viria para um mundo muito mais real, né? Então, no desktop, eu tenho que estar na minha casa, eu tenho que estar no escritório para fazer uma transação. Agora, a gente observava que, caramba, o smartphone, ele pode levar isso aqui realmente para o mundo real, para o dia a dia. Eu vou estar na praia, vou passar por um carrinho de água de coco que eu vou poder pagar com o PicPay. Então, foi muito dessa ideia e desse impacto que nós queríamos causar, né? Realmente na vida real das pessoas. Isso em 2012, né? Isso que é a parte mais legal da história do PicPay. É, não tinha referência no mundo. Era tudo mato. O capim, é, o capim era um capim alto, né? O mato estava alto. Eu diria até que poucas startups, assim, a gente não tinha nenhum grande case no Brasil. Talvez busca pé naquele momento. Então, era algo muito diferente da curva para a gente. E quando a gente olhava para o mundo e-mail de pagamento, existiam poucas iniciativas no mundo que falavam de e-mail de pagamento com smartphone. E até, eu lembro que com um ou dois anos de existência, eu lembro que naquela feira de Barcelona, o Paypal, acho que na verdade o Paypal não, foi o Google, estava falando muito de lançar lá o Google Wallet e lançar o pagamento com o NFC e tudo mais. E chegou naquele momento, a gente até começou a discutir, falou, caramba, será que, pô, quem é a gente para discutir com o Google qual vai ser o caminho, né, do meio de pagamento, né? Os caras estão fazendo com o NFC. Será que está correto a gente postar aqui no QR Code? Que ninguém utilizava o QR Code. Eram poucas iniciativas no mundo. E foi muito bacana, porque a gente escolheu o caminho do QR Code, porque a gente acreditava nele. Diria até que o Big Pay nasceu em Vitória e aí teve duas cafeterias no início que acreditaram, que foram o Café Bambu e o Cafa Cafeteria. E recentemente eu estive no Café Bambu e eu vi um display, que era o display que em 2013 nós tínhamos colocado ali, era o mesmo display. Eu até fiz uma foto porque eu falei, possivelmente, esse daqui foi um dos primeiros pagamentos, assim, uma das primeiras soluções de pagamento com QR Code em estabelecimento do mundo. Sacou? Isso em 2013, tá lá e tá funcionando desde hoje. É peça de museu, cara. É, exatamente, eu tenho que catar lá pro museu do Big Pay. Cara, isso é muito legal porque mostra a visão que vocês tinham, porque isso é que você falou. Inclusive, isso ia ser a minha próxima pergunta, então evitou uma segunda atravessada de pauta, que era justamente perguntar como vocês viam essa disputa com as grandes, como a Apple e o Google, que investem muito nesse meio de pagamento por celular, você já comentou. Mas a gente vê agora, inclusive esse ano, inclusive com divulgação forte agora de alguns players bem grandes aí, que começaram com maquininhas de pagamento, adotando justamente o mesmo modelo que vocês usam de QR Code. Exatamente. Inclusive, um desses grandes agora estão atacando, inclusive, com pessoas que te abordam no estabelecimento pra você escanear o QR Code, etc. E isso tá vindo agora, só em 2019, cara. Então isso mostra como visionário, vocês foram lá em 2012, né, cara? É, e a gente conversou com toda essa galera, entendeu? A gente conversou com todos eles apresentando, foram inúmeras reuniões com possíveis investidores pra apresentar, mas poucas pessoas acreditavam nessa ideia lá atrás, né? Manda um abraço pra eles agora. Um grande abraço. Ó, você, não precisa citar o nome pra não falar do concorrente, mas fala, você que tá me ouvindo, eu avisei. O cara do Café Bambu, quando abrir o IPO lá, vai ser o cara que vai apertar também o botão. Tem que apertar, exatamente. Exatamente. A aula da Stony. Vocês sabiam disso? O cara que apertou o botão da bolsa lá, foi o primeiro cliente da Stony. Que maneiro. O cara que topou a parada. Levaram ele e a família dele todinha pra o cara apertar o botão. Que maneiro. João e Raikal estão com passagem garantida aí pra abertura aí. E aí, Diego, pegando o gancho com o que você falou e o que o Alito acabou de falar também, como é que você vê essa curva de adoção desses seus parceiros? Então a gente começa lá com o Café Bambu e aí chega na Cielo, por exemplo, que dá toda essa capilaridade de atuação pra vocês. Como é que foi esse processo de comecemento inicial pra esses primeiros parceiros e como é que foi essa linha de evolução pra vocês? Ótimo gancho, que as maquininhas da Cielo é só botar QR Code que paga PicPay. Exatamente. Então são mais de 1 milhão e 200 mil pontos de venda no Brasil. Qualquer maquininha da Cielo aceita PicPay. Olha, é bem desafiador, eu diria assim. Foi muito teste. Acho que existe uma concentração de energia e pensamento a todo momento daquilo que vai dar certo ou daquilo que não vai dar certo. A primeira solução do PicPay, ela nasceu com uma solução de pagamento de e-commerce. Então, na verdade, convencer o parceiro, ele é relativamente simples, porque você traz um discurso totalmente inovador de futuro e aí a galera compra a ideia. O grande desafio é fazer o alinhamento dos planetas, que é, na verdade, fazer o usuário ir lá no estabelecimento e você ser relevante pra aquele negócio. Então, o que aconteceu com o e-commerce é que ele não virou na primeira fase. Então, a gente fechou lá na época, era o terceiro maior e-commerce do Brasil, que era o pessoal da compra fácil, valor econômico, revista fluir. Então, eles vendiam a assinatura daquelas publicações pelo PicPay. E aí você tinha um desafio de integração. Compra certa, você tinha eletrodomésticos. Mas, se o grande desafio é mudar o hábito do usuário, como que a gente muda o usuário se o ciclo de compra dele da geladeira é a cada cinco anos? Então, a gente falou, poxa, legal, o cara aceitou, contrato assinado, tá integrado, tá funcionando. Revista fluir, lá na época, lá atrás, eles tinham lá um QR Code lá pra pessoa assinar, mandava e-mail marketing. Canui, né, Bruno Nardon, lá atrás, acreditou na gente. Pô, foi muito bacana, fizemos um trabalho bem legal, vendemos algumas coisas lá na Canui, mas isso não virava. Isso não trazia hábito por parte do usuário, isso não trazia atração, isso não trazia volume de transação. Então, a primeira parte, fechar, é ok. Mas, agora, fazer um alinhamento do usuário com aquele negócio era o grande desafio. Foi quando a gente começou a se questionar, caramba, como que a gente muda o hábito do usuário? Como que a gente realmente faz essa transformação de fazer com que as pessoas não precisem mais sair com a carteira de casa? Era muito esse o nosso mote. E a gente falou, olha, eu acho que café é um tipo de produto que o cara consome até três vezes por dia, duas vezes por dia. Poxa, então vamos começar a colocar em estabelecimento ligado da astronomia. Se for de TI, esse cara vai te sobrecarregar o sistema, se eu tô tomando café. É, exatamente, isso aí. Então, a gente começou a fazer isso e, então, foram ali, a gente colocou nas duas primeiras cafeterias, depois de ter a solução pra e-commerce, e a gente via a galera utilizando. Então, a gente ficava ali no painel, olhava, poxa, hoje tivemos cinco transações. Caraca, que legal, velho. Poxa, vamos lá pra cafeteria lá? Vamos lá, gente, fazer seis e sete. Não, a gente ficava pra gente observar o comportamento do usuário. Ah, entendi. Então, às vezes, poxa, tava eu e Anderson lá, a gente tava lá no café e a gente ficava olhando. Ah, que dali é o Ricardo. O Ricardo sempre utiliza. Ah, a foto dele é, bateu. Que dali, vamos ver. Será que ele vai tirar a carteira? E tirou o PicPay. Puts, que legal. Ah, legal. Então, era muito maneiro a gente acompanhar e ver isso. Entender que as pessoas, elas começavam a falar, cara, eu não vou mais ir com carteira nesse estabelecimento. Eu vou utilizar sempre o PicPay. E aí, a gente começa, com o passar do tempo, ter uma relevância maior, um pouco maior no estabelecimento. E aí, a segunda fase foi, a gente precisa criar uma rede maior, né? E aí, dali, a gente começou a ter outros problemas, porque a gente falou, beleza, pra escalar, então, preciso ter mais estabelecimento, né? Então, a gente tinha lá 30 mil usuários. Esses usuários, eles abriam o PicPay, tinha um cara lá em Belém do Pará, abriu o PicPay e falava, poxa, legal, o estabelecimento mais próximo a 3.600 quilômetros daqui. Então, a gente entendia que, pra gente crescer, a gente precisava de ter uma rede de estabelecimento, que foi um pouco do que a gente começou, ao longo do tempo, desenvolver e crescer e também incrementar com outras ferramentas, como de pagamento entre pessoas, né? E você assina com o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento, e resolve todos os seus problemas. E trabalho de formiguinha? Como é que foi essa parada aí de credenciar? Porque aí, depois eu te pergunto, eu queria que na linha do PEN você me contasse o trabalho de formiguinha e quando vem a Cielo, que acho que a Cielo potencializou em um milhão em fumaça de estabelecimentos, né? Mas como que foi esse trabalhinho na unha aí de mais cafeterias bambu e por aí vai? Então, esse trabalho foi um trabalho bem desafiador, porque a gente acreditou bastante nele, então, por um tempo eu fui pro Rio de Janeiro e aí mudei lá com Malicuia, com a família pra lá, no apartamentozinho, no terceiro andar, de 40 metros quadrados, a máquina de lavar ficava no banheiro e meu escritório era meu carro, então eu rodava, tinha um time de mais ou menos umas oito pessoas lá e a gente falou, poxa, vamos fazer zona sul do Rio de Janeiro e um pouquinho da Barra da Tijuca. E aí a gente abriu o estabelecimento pra caramba, só que aí você entra num outro desafio, né? O estabelecimento ele vai e coloca, mas e aí? Não tem ninguém utilizando, né? Então, parecia o John Travolta, né? Olhando em volta, né? E não tem ninguém utilizando aqui em volta. Então, a gente passou por esse desafio. Aí contrata figurante, vai. É, exatamente. E aí a gente... Só que eu fazia um pouco de usuário, né? Só que chegava um tempo que eu não conseguia, né? Tava comendo pra caramba e o dono do estabelecimento já via. Pô, peraí, você é o cara do PicPay que vem vendendo... Não, não, eu sou o cliente, colocava um bigode postiço e tal, com o tempo já não funcionava. E aí a gente entrou pro outro desafio, que era, como a gente vai escalar isso? Então, se eu tiver que montar uma operação em cada cidade pra escalar, isso é um desafio muito grande. E aí veio a terceira fase do PicPay, que foi, nós temos uma solução que permitisse que esses 30 mil usuários, eles se tornassem um ponto de pagamento e um ponto de recebimento. Então, com a solução de pagamento entre usuários, aí a gente conseguiu realmente entrar numa linha de escalar digitalmente, onde a gente não precisava necessariamente de estabelecimento. A Cielo, nossa vida, é bem interessante o case, mas a Cielo é muito recente. A Cielo tem de um ano pra cá e o crescimento do PicPay é um crescimento... Eu costumo dizer que o PicPay, nós somos bem underground, assim, a gente é bem low profile, a gente não fica... A gente não tem tempo pra ficar fazendo uma exposição muito grande do negócio, então a gente fica muito focado realmente em desenvolver um produto incrível que faça realmente diferença na vida das pessoas. E aí eu diria que é justamente essa terceira onda que permitiu que a gente conectasse gente no Brasil inteiro e tivesse um produto que pudesse escalar independente da rede de estabelecimento. Sabe uma parada aí? Eu vou dar um papo como usuário. Mesmo tendo a maquininha Cielo, o dono do estabelecimento não sabe estabelecer o QR Code. O dono sabe. Geralmente a brigada, que a gente fala que é a turma do garçom, da galera que tá ali, não sacou como é que você paga pelo QR Code da maquininha da Cielo. A galera vai sempre pelo caminho feliz do padrãozinho, né? Isso, do padrãozinho e te dar a via. Porque assim, hoje já não pegar a segunda via do papel já é uma parada super comum, pelo menos pra mim, né? Ninguém faz nada com aquela porra que é papel. Com o PicPay não existe papel nenhum, esse é o mais legal. Graças a Deus. Só que aí agora eu evangelizo quem manuseia máquinas de cartão. Então eu acho que eu já treinei mais ou menos uns 30, 40... Você tá procurando emprego lá na PicPay? Não, não tô procurando, cara. Eu tô falando, eu gosto pra cacete do PicPay. E aí, cara, tem que ter um lance na hora de pagar, você dá o ok de novo, vem o QR Code bonitão. Aí você escaneia e não tem sensação mais gostosa de você encostar no QR Code, ele já puxando seu cartão, paga e... Ah, na verdade tem via sim, sai a via da Cielo. Sai a via da Cielo, exatamente. Isso é verdade, mentir, mentir. Sai a via da Cielo pro cara ficar confortável. Porque tem garçom que é a primeira vez que você paga o PicPay e o cara fala, meu Deus do céu, como é que o cara conseguiu tirar um papelzinho daqui com o celular? Eu já peguei várias vezes o garçom... Bruxaria, cara. Porra, rapaz, não é que funciona mesmo? É, isso aí. É, então isso é um lance meu. Eu percebo que alguns das brigadas, né, o dono sabe, eu tenho certeza, mas nem sempre ele treina o pessoal dele como coloca pro PicPay. Cara, isso é um puta desafio, você me falou disso, das pessoas que são mais operacionais ali no negócio não saberem fazer isso. Teve uma época, só fazendo um parêntese aqui, que eu passei por situações muito complicadas de operação de meios de pagamento mais revolucionários, que era aquele aplicativo da Shell, que você põe o número da bomba. Ah, Shellbox. Shellbox. Cara, toda vez eu tinha que sinar o frentista. Sim, sim. E tava uma puta promoção pra ganhar milha naquela época. Cara, e toda vez você tinha que sinar o cara a fazer isso. Então, deve ser um puta desafio pra vocês, né? É um desafio realmente muito grande. A gente, juntamente com a Cielo, é o PicPay, uma das maiores empresas que transacionam, emissores que transacionam em todas as marcas da Cielo, em comparação com o Apple Pay, com o Samsung Pay, com todos esses. Hashtag chupa os gringos, aí. E mesmo com uma experiência que, na nossa visão, não é a melhor experiência, e a gente, juntamente com a Cielo, a gente tem trabalhado em uma série de frentes, eles são super parceiros, pra justamente reduzir essa friction do lado do estabelecimento. Porque, muitas vezes, eles nem sabem que existe, né? O cara fala, o que é esse negócio aí? Ele não sabe como funciona. Ele já tá até um pouco mais habituado com pagamentos com o relógio ou com o celular, mas, realmente, existe esse um desafio. E esse desafio a gente resolve com massa crítica, com gente utilizando. Então, a gente observa, a cada mês, um aumento de utilização de pagamentos nas máquinas da Cielo, e vai da nossa, do lado do PicPay também, nós ajudarmos e darmos ferramentas pra que os usuários, eles consigam instruir e explicar. Sim, sim. Mas eu acho que tem que ser um esforço de tudo quanto é lado. Um esforço educativo, que também tem que vir por parte da Cielo, pra que eles saibam. Um ponto que, até pra amenizar um pouco isso, meu sócio tava fora, eu acho que ele tava de viagem pra fora, tava nos Estados Unidos, há mais ou menos um ano, um ano e dois meses. E, logo quando tinha começado com o Apple Watch, utilizar o Apple Pay, e ele foi fazer um pagamento em uma loja lá, acho que foi, inclusive, no Starbucks. E aí, ele foi falar, eu quero pagar com o Apple Watch. E a tendente lá, ela não sabia direito como funcionava. Ela falou, eu nunca recebi ainda um pagamento. Assim, e ela não sabia. Inclusive, ele tentou algumas vezes, não conseguiu, até que ele conseguiu numa cafeteria, que ele queria fazer ali, ter a experiência. E ele conseguiu fazer o pagamento. Então, eu acho que esse é um processo natural também. E com o tempo, eu acho que em mais um ano, um ano e meio, todo mundo vai estar um pouco mais cômodo e mais confortável pra aceitar um pagamento com QR Code. Do nosso lado, a gente tem que melhorar pra caramba, junto com a Cielo, e a gente tá trabalhando nisso. Estamos bastante empenhados pra deixar esse pagamento, essa experiência ainda melhor. É, isso faz sentido, porque eu quero tanto usar, que eu me tornei um cara que treina. Um evangelizador ali. É, eu virei um evangelizador, porque eu quero usar, eu quero que saia do cartão que já tá cadastrado. E, na verdade, a gente também quer desrupar ali no estabelecimento, né? Isso aí. Não tem coisa mais gostosa quando você vai pagar com o celular, que as pessoas falam, que porra você tá fazendo, velho? Você falou, cara, o que que pegue? Isso é legal, porque, de fato, a gente vai provocando. O dono do estabelecimento, quando cai o primeiro pagamento, agora tem... Acho que vai faltar aqueles... Como chama? O mesmo negocinho que tinha no Café Bambu lá, que você colocou... O displayzinho de carpool já. Cara, vai faltar lugar pra display. Daqui a pouco vai pra trás do caixa. Exatamente. E você vai mirar no caixa lá, porque todo mundo tá colocando. Mas a primeira vez que usa, cara, é um momento único, assim, que você fala assim... Tá fechando um ciclo. O cara que pegou o carro, foi pro Rio de Janeiro, começou a credenciar estabelecimento, credenciou um lá, apareceu um cara do nada e usou aquele negócio que o cara deixou lá. Essa parada, quando acontece a primeira vez, acho que não tem... É mágica. Não tem essa ascensão mais mágica pro empreendedor do que ter fechado o ciclo todo. Então eu faço de propósito isso. Quando eu treino o cara na maquininha é pra acontecer a primeira vez com o garçom. Quando eu vejo o display no balcão, eu pago. E aconteceu, eu fiz até um post no LinkedIn recentemente que eu esqueci minha carteira. E a minha vida ficou normal, cara. A minha vida, de fato, ficou normal. Se eu tivesse esquecido o celular, eu tava pelado. Mas eu esqueci a carteira e minha vida continuou normal. Porque eu fui almoçar e eu transferi pro meu brother, por PicPay. Isso aí, perfeito. Eu precisei tomar café já logo no começo. Tinha um display, eu usei uma outra carteira lá que eu não vou fazer propaganda. Hoje é só PicPay. Mas eu usei também. E, cara, a minha vida continuou normal. Porque eu peguei o Uber também de boa. Não senti falta nenhuma. Ou seja, a minha carteira vai ficar mais fina ainda. E aí eu também fiz um paralelo que eu estive em Seul. Uma cidade que eu recomendo todo mundo conhecer. E lá, o uso de carteira já tá praticamente zero. É tudo pelo celular. A Samsung enfiou na bilheteria do metrô. Enfiou em tudo que é estabelecimento. E você só vê coreano batendo o celular pra tudo que é lado. QR Code em tudo que é buraco. Fantástico, né? E eu falei pra minha esposa, e foi em 2017. Eu falei, quando é que a gente vai ter esse momento no Brasil que a gente não usa mais carteira, cara? Graças a Deus, a gente se livrou da pochete, né, velho? Agora eu preciso se livrar da carteira. É, mas a pochete tá voltando. Tá voltando. Voltando com o bolso. Mas agora tá só por fins de moda. De moda, exatamente. Não mais de necessidade. Galera, a hipster tá em alta aí a pochete. Agora, você tem mais uma pergunta, Gabi? Eu tenho só sobre o mercado. A gente tava conversando muito sobre o mercado de meio de pagamento e tudo mais. E eu tenho até um dado, mais uma vez um dado. Teve uma pesquisa do Radar Fintech, agora do primeiro semestre de 2019, que eles identificaram que 29% das fintechs aqui do Brasil são relacionadas a meio de pagamento. E aí eu queria saber de você também, pensando nessa linha do tempo, nessa retrospectiva, como é que você enxergou o mercado como um todo evoluindo desde que a PicPay foi fundada até agora? Quais foram esses principais highlights aí que você conseguiu encarar no mercado como um todo desde a fundação? Eu acho que tá todo mundo olhando muito, né? A gente veio de uma época que a PicPay nasceu, nem o nome Fintech existia ainda. E aí tá todo mundo olhando com uma atenção muito maior. Principalmente no Brasil, no mercado brasileiro, quando existe uma concentração de bancos muito grande. Então, todo mercado onde você tem uma concentração, existe uma oportunidade muito grande. E aí a gente observa um monte de ineficiência, obviamente, e oportunidade pra um monte de gente crescer. E aí, como isso também tá muito na moda, né? Todo mundo tá criando uma wallet agora. Então, a Embraer tá fazendo agora também uma wallet. Tá todo mundo... Embraer, cara? Não, é brincadeira. Mas tá todo mundo... Eu segurei um pouquinho que eu achei que ele tava trolando. Aí eu esperei o arquiteto perguntar. Tá todo mundo fazendo uma wallet. Então, eu acho que é bacana, porque também traz um aprendizado. Eu acho que tem oportunidade pra todo mundo, quando se observa o mercado financeiro nos Estados Unidos, existe uma fragmentação gigantesca. Existe uma oportunidade muito boa pra todo mundo. Então, há muito tempo atrás eu tenho observado isso. Que, normalmente, a fintech, ela nasce com o objetivo, mas depois todo mundo vira um pouco sombra e vai pegando e vai adicionando serviços, produtos e serviços pra ali. E elas vão se encontrar em algum momento, né? Então, eu vejo como sendo positivo pra gente. Obviamente, o PicPay, possivelmente, foi a primeira. Então, nós somos pioneiros. Nós somos a maior wallet de pagamentos do Brasil. Então, quando a gente fala em número de usuários, por exemplo, a gente tem mais de 10 milhões de usuários. Caraca! Quando a gente fala em volume transicionado também, a gente tá bem robusto. Então, é bom também porque a concorrência também ajuda a gente a se mover, a gente a agir mais rápido, traz um amadurecimento maior pro mercado, porque uma coisa é o PicPay falando sozinho de QR Code. Então, quando você pega outros parceiros, assim, quando você pega outras empresas, outros parceiros também entrando no movimento que a gente iniciou lá atrás, valida aquilo que a gente acreditou, fortalece o discurso e torna mais simples quando a gente vai explicar pro usuário. Ah, sim, eu já vi já uma outra solução. E quando a gente tem uma base, uma massa de usuários maior, isso coloca a gente também numa posição interessante. Obviamente, a gente tem que andar rápido pra caramba, né? A gente não tem que ficar na zona de conforto, tem que acelerar pra fazer a coisa acontecer, porque o mercado ainda tá apenas no início, né? A gente tá no início desse jogo. Você acha que com essa evolução dos meios de pagamento, QR Code, etc., você acha que essa guerra de maquininhas que a gente tem visto hoje vai acabar morrendo todo mundo abraçado e por isso que já tem player desse mundo investindo nesses meios de pagamentos mais disruptivos, por exemplo? Acho que não. Eu acredito que quando a gente fala de guerra de maquininha, na verdade, a gente tá falando de uma grande estrutura que tá prestando um serviço pro estabelecimento, pro negócio. Então, tem ali um serviço de tecnologia, tem um serviço num meio de pagamento super confiável, com segurança, com uma série de protocolos. Eles fornecem uma série de produtos e serviços financeiros. Então, eu entendo que, na verdade, a gente ajuda a fortalecer esse movimento. Obviamente, tá todo mundo também fazendo adquirência, todo mundo lançando uma maquininha, mas eu entendo que a gente sempre vai caminhar junto, né? As máquinas, na verdade, os adquirentes, eles estão numa ponta de relação com as empresas. O PicPay, ele tá numa ponta de relação com o usuário. Então, a gente tá fazendo um match aí nessa conversa, nessa brincadeira. Eu só fiquei pensando, desde a hora que você falou 10 milhões de usuários, eu fiquei pensando se eu tivesse conseguido pegar 10% dos 10 reais dos 10 milhões de usuários. Você tá pensando... Não, eu tô pensando o quanto de grana eu ia fazer indicando o PicPay. Eu tô pensando em quanto você vai conseguir depois que você deu o seu código nesse episódio. Você vai pagar o happy hour com essa grana, pelo menos até o fim do ano. Não, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar a primeira chopada do primeiro empreendabir que a gente vai fazer. Boa! O encontro de empreendedores, eu vou pagar tudo com grana de PicPay. Que bom que fica gravado. O bom é que fica gravado, exatamente. Cara, mas eu sou o coração aberto. Fala, Gabriel, você me conheceu recentemente. O que eu falo no episódio que eu pratico no dia a dia, faz sentido ou não faz? Total. Então... O pior é que faz. Isso é o lance... O pior é que faz. Isso vai ser o cheiro do meu pai, cara. Ele tá te agradando porque é a primeira participação dele. Agora, Diogo, tem uma parte que eu acho a mais fascinante do que eu gravo aqui. O meu objetivo com o Empreendacast era conhecer gente inteligente, gente que tá furando o mercado de fato. E a parte que eu sou mais apaixonado é a história do empreendedor. Você já falou Vitória. Você é natural de Vitória? Não. Não? Não. Você é de onde, cara? Eu nasci em Belém do Pará. Belém do Pará, terra do açaí. Terra do açaí. Que não tem nada a ver com o açaí de São Paulo. Não tem nada a ver, exatamente. Mas eu nasci em Belém do Pará, mas na verdade a minha infância, até os seis anos de idade, eu morei numa cidade chamada Vila Mãe do Rio, que é uma cidade, acho que deve ter menos de 10 mil habitantes. Ou seja, o PicPay é só de usuários. Exatamente, isso aí. 1% dos usuários do PicPay. E aí com seis anos de idade, era uma cidade interior do Pará, né? Então uma cidade com poucos recursos, e uma cidade também muito violenta. Então meu pai e minha mãe decidiram, não, vamos pra Cachoeiro, porque Cachoeiro de Tapimirim, Espírito Santo, que era uma cidade onde a gente poderia, eles poderiam dar uma qualidade de vida melhor, e agradeço muito a eles por isso. E aí meu pai, ele montou uma loja de ferramentas. E aí com 12, 13 anos, eu ia pra essa loja de ferramentas. Eu dizia que era pra trabalhar, mas eu mais atrapalhava. E ali foi o meu primeiro trabalho. Comecei bem novinho ali, contando estoque. Depois fui promovido a Office Boy. Isso aí. Depois de serviço de banco, eu fui promovido a vendedor. E até os 18 anos. Dali eu fui pra Guarapari, Espírito Santo. E aí meu pai, eu ajudei na fundação de uma outra empresa, que era uma indústria. E trabalhei com ele ali um bom tempo. Depois eu fui pra agência de publicidade e propaganda. Depois de agência, eu fui pra uma multinacional chamado Grupo Corsentino, que foi uma grande escola pra mim, de posicionamento de marca, de brand. É uma empresa que tá presente em vários países. Então eu tive a oportunidade de viajar pra Espanha, pra Itália, fazer alguma coisa de América Latina também, como gerente de marketing. Depois eu voltei pra empresa familiar. E aí eu saí pra empreender, pra criar meus próprios negócios, né? Então eu criei uma empresa de trading. Então eu fazia... Também viajava muito pra fora também. Foi uma experiência muito bacana. Que legal. Então ia muito pra China, Estados Unidos e também Europa. Já trouxe uns containers malucos de coisa? Já trouxe uns containers malucos. Já trouxe bicicleta, já trouxe prancha de stand-up inflável, já trouxe... Cara, já trouxe de tudo. Eu sempre lembro do cara que trouxe um container de bolinha, sabe? Essas bolinhas você põe na maquininha com 25 centavos? Caramba. Alguém me contou a história desse cara e ele revolucionou aí o mercado de bolinha. Sério? Meu filho ama aquilo. O perigo era pra abrir o container, né? Isso aí podia virar uma confusão danada, né? E você assina com o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento, e resolve todos os seus problemas. E aí, foi dali que eu conheci depois os meus sócios. Então, foi num café de uma incubadora de tecnologia chamado Tec Vitória. Que legal, cara. E aí, eu tinha uma ideia de criar um e-commerce, alguma coisa digital, pro setor que eu trabalhava, que era o setor de rochas ornamentais. Então, o Darcy ali tomando um café, pô, um cara super simpático. Falei, cara, tô com uma ideia aqui, vocês têm um pouco de experiência nesse mundo. E aí, a gente foi pra Cachoeiro, visitamos lá, começamos a fazer um monte de pesquisa, entendimento de que tipo de produto poderia ser. E aí, a gente... Esse foi um grande aprendizado, assim. Isso foi bem legal, porque a gente observou que no setor tinha um gap muito grande na compra de insumos. Era um setor com muito dinheiro, mas existia pouca inteligência na área de compras. Então, a gente fez uma pesquisa por telefone e a gente começou a falar, poxa, vamos criar aqui, tentar alguma coisa que ajude a organizar compra de um produto pra venda desse produto. Então, a gente precisava falar o seguinte, ó, pedreira X, você precisa de quantos bits de perfuração? Ah, eu consumo um. A outra consumia 10, a outra 20, a outra 30. E a gente ligava pra loja que vendia o bit de perfuração. Então, a gente ligava, falava, quanto custa um bit? Aí, o cara falou, ó, custa, tá custando 1.250 reais um bit de perfuração. Falei, poxa, beleza e tal. No outro dia, a gente já tinha levantado a demanda já de umas 4, 5 empresas e falava o seguinte, olha, na verdade não é um bit, eu quero 50 bits, quanto custa? Aí, o cara gaguejava no telefone, você viu o barulho da máquina ali do preço e tal. Falei, olha, nessa quantidade eu faço pra você por 850 reais. A gente falou, poxa, tem um gap aqui de preço. Eu posso ficar com 20% dessa margem e gerar um benefício pro cara que tá comprando organizando isso daí. Dali, a gente juntou toda a turma que fundou o PicPay e a gente ficou ali numa sala reunida e a gente falou o seguinte, cara, vamos criar um negócio que não vai ser só pro setor de rochas, vai ser pra tudo. Vamos registrar esse domínio, comprejunto.com.br. Isso, isso foi em 2000 e final, assim, meados de 2010, mais ou menos. E a gente registrou o que aconteceu nas semanas seguintes é que cada um ficou voltado pro seu próprio negócio. Isso aí foi meio que na onda dos sites de compra coletiva, né? Exato. Mais ou menos por aí, 2010. Aí, a gente acompanhando, viu o peixe urbano. A gente falou, caraca, velho, a gente criou um modelo parecido. Talvez a gente iria cair, né? Em cima disso. Do B2C, né? Exatamente. Um ano e meio antes dos caras fundarem, assim, né? E, obviamente, com muita humildade, isso não quer dizer absolutamente nada e o primeiro aprendizado é que ideia não vale nada. É só uma ideia. Então, cara, você tem que trabalhar. Mas servia muito como uma mola propulsora porque eu gostei muito, assim, foi muito legal o trabalho que a gente desenvolveu em conjunto. Então, às vezes, eu ia com o meu negócio que não tinha nada a ver com o deles e ia embora pra casa e, às vezes, eles estavam reunidos e eu batia na porta e falava, olha, a gente tem que fazer alguma coisa juntos porque, da última vez, a gente criou o peixe urbano um ano e meio antes deles terem fundado o peixe urbano. Isso servia, na verdade, só como um gancho, assim, pra gente, cara, vamos fazer alguma coisa em conjunto. E a gente procurava alguma coisa, a gente fundou uma empresa na área de esportes chamada Subflex que hoje está nos Estados Unidos o sócio nosso continuou com esse negócio e aí, depois, eles tiveram a ideia inicial do PicPay que nem tinha o nome PicPay nem era verde nem nada. Acho que com uma ou duas semanas falaram, pô, Diogo, a gente quer contar uma ideia aqui pra você. Eu fiquei maluco. A gente varou a madrugada com o comer um sanduíche no Subway era duas, duas e meia da manhã. Eu fiquei vidrado nisso e entramos de cabeça ali pensando em como fazer esse negócio acontecer. E por que PicPay? Poderia ter sido Pagster. Pagster. Acho que foi, não me lembro quem foi que deu a ideia do nome inicial, mas Pic de Picture e Pay de Payment. Então, era já a ideia, já, né? Pum! Não parece tão óbvio, mas é bem óbvio. Agora a camiseta dele faz total sentido. Total sentido. Exatamente. Que loucura, cara. Eu fico arrepiado nesses momentos, Diogo. porque a história é bacana. Você fechou ali o você, o Anderson e o outro nome do sócio. Darcio. E o Darcio. Um abraço pro Darcio também que a gente já tinha mandado pro Anderson. Então vocês fecharam ali. Desde então nasceu um CNPJ independente do nome que vocês carregaram. Vocês sempre estavam se juntando pra tentar uma empreitada. Então até hoje. Todos, todos do Espírito Santo. Todos do Espírito Santo. Isso aí. Que legal. Agora eu queria saber o seguinte. Eu sou de Vila Mãe do Rio no Pará, né? Mas minha cultura, assim, eu trouxe do Pará eu trouxe muito a gastronomia. Então até hoje gosto muito das comidas do Pará. Mas a minha cultura ela é uma cultura muito capixaba, né? Então tô na mistura aí. A muqueca capixaba é melhor que a muqueca clandestina? É, sem dúvida nenhuma. Na verdade só existe uma muqueca, né? Que é capixaba, né? O resto é peixada. Eu sabia que ele ia falar isso. Tem coisas que são previsíveis dependendo da região que você pergunta. Muito bem. Agora eu queria te perguntar o seguinte. Tem muita gente que pode estar escutando aí que trampa na PicPay e que faz essa parada toda ficar de pé. Cada um cuida de um pedacinho. Tem o cara lá que cuida do código que eu já passei várias vezes. Não vou passar mais, não vou ficar chato. Mas tem um que cuida da jornada, do feed. Deve ter... Quantas pessoas pra deixar o PicPay de pé, cara? Pra 10 milhões de clientes. Hoje nós estamos chegando acho que nas próximas duas ou três semanas nós chegamos a mais de 500 pessoas no PicPay. Caraca, velho! E a gente deve ter vagas abertas. A gente deve estar indo pra 700, 800 vagas abertas que vão ser preenchidas nos próximos dois anos. A gente quer encerrar o ano de 2012 com pelo menos mil pessoas no time. É um desafio gigantesco que a gente tem. Que legal, cara. Tem vaga pra podcaster? Tem, tem. Exatamente, tem sim. Pode começar com a gente lá na segunda-feira. Perfeito. Tamo junto, tá bom? Onde é que a galera encontra as oportunidades do PicPay? Você manja? Sim, a gente tem... No LinkedIn a gente tem um link então é só a galera entrar no LinkedIn do PicPay que vai ver lá o link com todas as vagas que estão abertas. A gente tá num momento muito importante de contratação de executivos com experiência de mercado então a gente tá dando uma fortalecida bem grande nesse corpo de executivos. E também muito desenvolvedor. Então é uma área que a gente tá trazendo gente pra caramba. E todas as áreas, né? Negócios, Data Science, Growth são áreas bem importantes e relevantes. Eu até curioso. Curioso não, né? Reforça o meu conceito que tá faltando desenvolvedor por tanto de ideia que tem no mundo, né, velho? A gente percebe lá. É absurdo. O mercado de desenvolvimento tá muito escasso. O cara que escolheu isso... Eu lembro quando eu fiz sistema da informação na Imbi e Murumbi? Muitos dos meninos que estudavam comigo é porque o pai mandou, sabe? Faz isso daí que é a profissão do futuro. Isso em meadas. Eu não vou falar, não vou entregar a minha idade. Mas eu lembro que era a profissão do futuro. E quem fez sistema da informação, ciência e da computação hoje são os caras mais requisitados de fato e se consagrou a parada. Sem dúvida. Sem dúvida. A régua do mercado subiu também, né? Então, hoje não adianta você ser só um desenvolvedor com diploma porque seu pai mandou. Você tem que ser um bom desenvolvedor e você tem que entregar a qualidade. Tem que ser full stack de preferência. Exato. Há questionamentos. Há controvérsia. Mas enfim, o mercado está mais exigente. Então... A régua está subindo. A régua está subindo. Então, os produtos estão melhores, os produtos estão mais inovadores, o desenvolvedor tem que acompanhar isso. Isso aí. Então, é difícil você encontrar bons profissionais no mercado. Infelizmente, o nosso nível de qualificação profissional na área de tecnologia no Brasil ainda é muito baixo. Eu falo por experiência própria. é muito difícil contratar no Brasil. Sim, difícil. E eu fiz esse gancho que o Gabriel recentemente entrou no nosso grupo de ouvintes e cai lá sempre uns sonhadores com alguma ideia e o cara geralmente está caçando um programador para começar o negócio. E a gente fala, cara, antes de sair programador, valida a sua parada, prototipa. A gente sempre volta lá e diz assim, cara, não sai desenvolvendo coisa senão você se apaixona pela solução e não se apaixona pelo problema. Quantos exemplos a gente já deu aqui mesmo, né, Igor? Sim. De soluções que não requereram nada de tecnologia. É isso aí. Acabamos de ouvir aqui do Diogão um caso de, cara, pelo telefone ele testou se existia uma demanda lá da perfuração e validou o negócio. Uma parada que eu nunca imaginei na minha vida. Exato. Rocha ornamental, né? Exatamente. Porque eu não sei nem o que é. Deve ser uma pedra que dá pirueta. Eu pensei em pedra de aquário. O que que são rochas ornamentais? É, todo granito e mármore é uma rocha ornamental. Entendi. Ah, é uma pedra bonita. Uma pedra lapidada. Isso, exatamente. Então quando você olha um piso, um revestimento de um edifício que é de uma pedra natural, isso é uma rocha ornamental. E a perfuração que você tava contratando com o cara é de fato uma broca imensa que vai entrar em algum lugar e vai achar assim. Ele tá lá na rocha quando a gente olha aquela, uma rocha da estrada e olha, caramba, essa pedra, que bacana. o granito ele saiu dali. A pedra ele saiu dali. Então o primeiro passo é fazer uma perfuração e aí você passa um fio de manta. Mas isso fica pro próximo aí, tá bom? Vamos falar de PicPay que é mais legal. O trem da Cast sempre trazendo cultura para os ouvintes. Cara, obrigado pelo conteúdo que é animal. Agora vamos pra uma parada que eu acho que é fantástico e eu utilizo lá no BeerCast que vocês lançaram uma parada, eu não sei há quanto tempo e agora eu vou perguntar pra vocês, que é a parte de assinaturas do PicPay. Tá bom. Como é que vocês se ligaram nisso? Porque a grande massa e eu conheci essa parada pela turma do podcast. Então pra você ouvinte que tá escutando aí, esse episódio eu aproveitei pra lançar, eu vou criar lá as assinaturas do Empreendacast pra galera de fato ajudar o Empreendacast pra gente conseguir ter mais programas na semana, pra gente conseguir pra ir a alguns eventos cobrir, trazer conteúdo. Então eu vou pedir a colaboração de vocês e estão alguns planos que você pode ajudar o Empreendacast. No BeerCast eu fiz isso também. No BeerCast lá a gente tem diversos planos e criamos uma rede de desconto em alguns bares, etc. A mesma parada que eu vou fazer no Empreendacast. Vou assinar, hein? Pra galera ter uma noção, no BeerCast se você paga lá a partir de 10 pila por mês, você já tá habilitado em toda uma rede de desconto que a gente construiu. Então às vezes os 10 pau que você dá pro BeerCast eu já te ofereço em chope de graça em algum bar credenciado do BeerCast. Hoje a gente tá com mais ou menos 60 assinaturas e tem gente que dá dinheiro que a minha mãe não daria pra mim pra ouvir minha voz. E o PicPay é muito prático, cara, porque uma vez que você assina alguma coisa pelo PicPay já te belita o mundo dos pagamentos com o PicPay. Eu falo isso porque a gente trouxe muita gente que nem sabia que existia o PicPay e vários apaixonados. Eu te falo isso porque a minha taxa de cancelamento de assinatura é baixíssima. Então o cara de fato fica apaixonado pelo aplicativo e continua lá com a contribuição mensal. Quem teve essa ideia magnífica de colocar essa parada? Então, a turma lá do PicPay de desenvolvimento eles consomem bastante podcast. Então, Anderson junto com o time todo observou que existia um gap muito grande para o desenvolvimento de um produto de assinatura para os podcasters. Então, como a gente entrega uma solução super simples e super fácil para eles, para essa galera que já está dentro do PicPay. E além disso, ela também traz essa vantagem, porque a todo momento a galera está incentivando e está falando do PicPay para fazer assinatura. Então, acaba que vira também uma forma de apresentar e de explicar para os ouvintes o que é o PicPay e isso para a gente também traz um ganho bem interessante. Então, a gente construiu essa ferramenta com esse objetivo principalmente para atender essa galera. E o que acontece ao longo do tempo é que o produto de assinatura tem sido utilizado em uma série de outros negócios. Então, tem clube de canoa havaiana, personal trainer, tem um amigo que ele tem uma assinatura de embutidos, Chakra Brother. Então, ele faz embutidos em casa, então ele traz queijo, carne, um torresmo e aí você consegue assinar esse tipo de produto. Então, é super legal para o microempreendedor para justamente ele tirar do meio do caminho e a necessidade dele fazer uma cobrança. Então, tinha um tempo que eu sou apaixonado por açaí, então tinha um tempo que eu mesmo na brincadeira às vezes trazia uns 50 quilos de açaí por mês lá para casa e a galera gostava para caramba porque era um açaí super natural. Eu falei, vou criar aqui uma assinatura de açaí para entender porque às vezes o cara queria, eu tinha que ir lá receber o pagamento, aí eu criava uma assinatura e facilitava porque eu tirava o pagamento do meio do caminho, eu não tinha que me preocupar com isso, então eu deixo muito mais previsível o faturamento do meu negócio, então acho que é uma ferramenta que tem ajudado bastante a galera aí. Eu fiquei só com a ótica do podcast, mas de fato todo empreendedor... Para um monte de coisa. Assinatura de cerveja, assinatura de café, confraria, o que você praticar mensal, até a maçonaria pode usar isso também, nas reuniões deles. Não, acho que eles precisariam. Não, estou brincando. Talvez eles não estejam precisando de grana. Uma reunião mensal com alguma coisa. Talvez não seja o caso de grana faltando. Não, estou brincando. Inclusive a gente poderia pegar uma som para conversar, mas acho que ele vai falar pouco, mas tudo bem. E eu estou falando isso, cara, porque eu estava na busca de falar com vocês e estava muito afim de lançar o programa de assinaturas do EmpreendaCast junto com o pessoal do PicPay, porque deu muito certo lá no Beercast, então para você que estiver com a gente aí, a gente acabou de criar lá o EmpreendaCast, você consegue assinar um dos planos e eu vou dar alguns benefícios conforme a gente atinge alguns dos planos que a gente tem. Eu ainda não criei todos, esse programa aqui vai ser lançado numa sexta-feira bem bacana que já estiver tudo prontinho, mas você vai poder colaborar com o EmpreendaCast para a gente viajar para outros lugares, eu estou indo para o Rio de Janeiro inclusive, depois dessa gravação, eu estou indo para o Rio gravar com o Amuri Pinho, que é o presidente da AB Startups, está lá no Rio, eu estou atrás desse cara um tempão, ele tem muito conteúdo, quem sabe um dia viagens internacionais, né Gabs, a gente estava brincando antes que eu estava, eu confidenciei para o Gabriel que eu estava com medo de colocar o programa de assinatura, a galera querendo achar que eu estou querendo enriquecer com o podcast, mas na verdade é muito difícil deixar isso aqui de pé, o Ayrton sabe a energia que a gente tem, dá um trampo hein galera, quanto é difícil manter tudo de pé, mas eu queria para lançar aqui, então está estabelecido o programa de assinaturas do Empreendacast, você pode colaborar com o nosso conteúdo e a gente vai trazer cada vez mais coisas, inclusive a gente está querendo lançar um episódio duas vezes na semana, na verdade um episódio de sexta e um de segunda, vamos ver o que a gente consegue. Cara, coroie lá o cara que teve essa ideia, que deve estar escutando esse podcast, que eu vou pedir para ele dar um seguir ou dar umas estrelinhas lá no iTunes, e eu preciso pagar um jabá aqui Diogo, que uma das coisas que eu fiz como empreendedor foi bater na porta de uns caras malucos, então é um agradecimento a BR Link, que falou de nuvem, está com problema na nuvem, a BR Link é parceira do Premier da Amazon, especialista em Amazon, está precisando de assessoria com a nuvem da Amazon, vai lá na BR Link. Azul Digital, que é o melhor aplicativo de Zona Azul de São Paulo, Fortaleza, BH, fantástico, um abraço para o André Bruneta e a Blue Fields, que é uma aceleradora de quem tem ideia muito no início, eles ajudam você a dar uma guiada, utilizando alguma metodologia do Vale do Silício, por aí vai. E a Verity, que foi desde o começo o Alexandre, o cara que assinou o meu PPT sem nenhum episódio, ele falou, cara, vou te dar uma grana para você editar, que isso aí deve ser legal, e ele achava que era a onda do podcast, está vendo, acho que ele acertou. É, visionário também. Muito bem, está pago o leite, Diogo, desculpa fazer jabá aqui no meio, mas o jabá que a gente vai fazer aqui é da PicPay. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Diogo, a gente sabe de todas as dificuldades da jornada do empreendedor, de todos os desafios, e muitos desses desafios passam e giram em torno de captação de investimento. Eu queria saber se nessa jornada como é que vocês encaram esse tema, se vocês chegaram a captar algum investimento, como é que vai essa experiência aí para vocês alavancarem os negócios de vocês? Então, sempre, principalmente no início, quando ali em 2012 não existia uma cultura e o Brasil ainda está amadurecendo, mas tem sido um caminho bem interessante, principalmente com casos de startups que têm virado, que têm feito IPO e tudo, então acho que isso cria um ensinamento para todo mundo, isso cria cultura de investimento e investimento de risco, mas lá atrás isso não tinha. Mas a gente teve, a gente conseguiu desde o início captar o tipo de investimento no início com investidores anjos, nós também colocamos dinheiro do próprio bolso e quando foi em 2015 o Banco Original entrou também como investidor do PicPay, então desde então a gente tem mantido essa relação e aprofundado cada vez mais, então o Banco Original como investidor tem tido uma relação cada vez mais profunda e aumentado o investimento dele no PicPay, então para a gente tem sido bem saudável, bem bacana, agora o caminho é muito desafiador, eu devo ter batido juntamente com meus sócios na porta de pelo menos a gente fez mais de 100 reuniões para realmente conseguir fazer, fechar uma rodada de investimento, principalmente quando você, num momento onde as pessoas não estão acostumadas, então elas têm uma insegurança maior e também num momento onde, cara, o que é isso que vocês estão fazendo, Fintech, mas e o Banco Central, como vocês vão lidar com isso? Então realmente foi muito desafiador, mas é a persistência mesmo, sacou? É acreditar, levantar todo dia da cama e falar, cara, não tem jeito, eu só tenho um caminho. A gente chegou muito no limite de não conseguir continuar com o negócio, muito, muito no limite, eu falo de semanas. É mesmo? É, sim, E você acha que o lance de vocês estarem lá com o Mato era bem alto mesmo, 2012, a consistência, a resiliência, porque a gente sabe que o investidor também, ele pegou muito o seu, do Anderson, ele olhou no olho de vocês, de ver o quanto vocês estavam apaixonados pela parada. Eu costumo dizer isso para todo mundo que já quer falar sobre investimento logo no começo. Eu falo, cara, dá uma remada, põe o MVP, fatura alguma coisa e coloca a sua paixão de fato como você me faz o pitch aqui. Eu recebo bastante ouvinte, bastante gente que quer conversar, quer viver do mundo. Aí eu falo, cara, você tem que colocar essa paixão porque o investidor, eu acho que ele olha essa paixão. E vocês estavam desde 2012, então já estava consagrado que vocês tinham vontade de tocar essa parada, não precisava falar mais para ninguém. Você acha que isso ajudou bastante na hora do investidor ali botar uma grana e falar, não, esses caras de fato estão querendo alguma coisa diferente? Ele, na verdade, ele é fundamental, né? Porque se você não, assim, no início do projeto, você não tem um projeto consistente, com todas as premissas, tudo rodando 100%. Então, no fundo, o investidor, ele está acreditando no seu sonho, ele está acreditando que você tem a capacidade, né, de realizar aquilo. Eu vejo que tem dois elementos muito importantes, assim, a pessoa e também eu entendo que o mercado no qual você está inserido. Então, quando a gente fala de um mercado financeiro, onde o dinheiro da vida da pessoa pode passar ali para aquela solução, você está falando de um negócio gigantesco. Quando você está falando de um mercado muito grande, se você tiver 1% desse mercado, você já tem uma empresa gigantesca, né? Então, esse é o elemento importante, o tamanho do mercado. Um outro, qual é a qualidade e quem são esses caras que estão por trás desse negócio? Qual a resiliência deles, né? Será que eles já falharam outras vezes? Então, esse elemento de experiência é muito importante. Por quê? Eu posso pegar um negócio maravilhoso se eu colocar na mão de pessoas que não consigam dar conta desse negócio, tocar esse negócio, esse negócio maravilhoso vai por abaixo, ele não vai funcionar. Agora, eu posso pegar um negócio muito ruim se eu colocar na mão de caras bons, esse negócio, mesmo que ele não continue naquele caminho A, ele vai encontrar uma forma, uma solução para ir para um caminho B. Então, ele consegue fazer um milagre, ele consegue pensar em alternativas. Então, o empreendedor, na verdade, principalmente nas rodadas iniciais, ele é fundamental. Mas vocês levaram um tempinho para pedir grana. No começo, foram muito de vocês três, ou não? Nós conseguimos sair com o PicPay com uma rodada de investimento, então, isso foi positivo, isso foi muito bom para a gente. Depois, nós tivemos que fazer aporte, fazer investimento, então, foi mais ou menos assim que a gente começou. E você assina com o PicPay, que é o Canivete Suíço dos meios de pagamento e resolve todos os seus problemas. Me conta aí algumas novidades do PicPay que eu não consegui explorar nesse episódio. Conta para a gente aí o que a gente pode se preparar com o PicPay, o momento que vocês estão vivendo. Me conta muito do... Cara, você chegou com um sorriso aqui muito bacana de novidade, de empresa que está saudável. 700 vagas vão aparecer aí nos próximos meses, já apareceram, vocês estão contratando. Me conta muito o momento de vocês aí para eu como fanboy do PicPay me apaixonar mais ainda por essa empresa, cara. Você veio com a cueca verde hoje, certeza. Eu vim com a cueca verde. Eu vim. Não precisa mostrar, né? Não, vou poupar vocês disso. A gente acredita, a gente acredita. Vou poupar vocês disso. Tá bom. O momento do PicPay é um momento muito de amadurecimento da estrutura do nosso time. Então, a gente passa muito para um momento de vinda de executivos que tem uma experiência muito bacana de mercado que ajudam a gente ter um nível de maturidade ainda maior no projeto. Então, o negócio está indo muito bem, a gente tem conseguido crescer bastante, uma média de 20% ao mês. Então, é um crescimento já bem agressivo. A gente tem a cultura de fazer as coisas de forma muito barata, de forma muito econômica. Então, isso também é um elemento bem importante, muito forte na nossa cultura. E o que a gente tem feito agora é amadurecer ainda mais o corpo de executivos. Então, a gente tinha, por exemplo, a área de negócio a gente está deixando ela ainda mais robusta, com gente ainda mais experiente dentro do time. Você pega o time de growth que talvez tinha há alguns meses atrás tinham 4, 5 pessoas, esse time precisa de ir para 30 pessoas. Então, esse desafio de crescer, crescer com qualidade para investimentos cada vez maiores, isso é algo muito importante. Porque o PicPay, ele tem amadurecido muito como produto. Então, o que a gente tem observado é que aquele aplicativo de pagamento ali de e-commerce, depois ele era um pagamento de estabelecimento e que era um aplicativo de pagamento de pessoas, a gente tem entrado cada vez mais na vida das pessoas. Então, a gente observa, não sei se você tem observado isso na sua vida como usuário PicPay, mas que cada vez mais as pessoas têm utilizado o PicPay e o PicPay tem feito parte do dia a dia. Então, eu vou fazer uma compra de uma cerveja, eu posso fazer uma compra no Empório da Cerveja, eu vou ali no estabelecimento ou pago com a máquina Cielo, eu racho a pizza, posso pagar o boleto, faço a recarga do meu bilhete único, faço a recarga do Uber, compro crédito no Uber Eats. Então, compro um crédito no Spotify. Então, a gente tem entrado de forma cada vez mais profunda, mais presente na vida das pessoas. Então, isso para a gente tem sido muito importante. Mais do que fazer o hype, o oba-oba de falar a gente ter uma wallet, é como realmente a gente faz sentido na vida das pessoas. Então, eu diria que essa é uma fase muito importante do PicPay, eu diria que a palavra é amadurecimento. Nós temos atingido volumes de transação realmente cada vez mais altos. Então, isso é muito relevante. Que legal. Isso é muito relevante. Além da grana que tem entre seu meio de pagamento entre estabelecimentos, eu tenho uma curiosidade minha. O dinheiro que fica ocioso dentro da wallet, ela também é rentável para vocês? A gente acredita no PicPay que nós somos uma ferramenta muito poderosa e esse poder que a gente dá para o usuário, ela é uma ferramenta poderosa porque ela empodera o usuário, ela passa por um elemento chamado transparência. Então, assim, normalmente, se eu deixo o meu dinheiro armazenado em algum lugar, existe um trabalho no mercado financeiro com esse dinheiro que está parado, mas eu não sou remunerado por ele. Como nós acreditamos muito em ter uma relação cada vez mais transparente com o usuário, o que a gente faz? Todo o dinheiro armazenado na carteira PicPay, ele está rendendo 100% do CDI diário. Só que ele não tem pegadinha. Eu não tenho que tocar um botão e falar o seguinte, aplicar esse dinheiro no CDI. Não. Se eu fiz um pagamento para o Gabriel de R$100, esse dinheiro que vai dormir na carteira do Gabriel de R$100, ele vai render 100% do CDI. Eu ainda não observei ser feito isso de forma tão clara e tão direta por nenhum outro player no mercado. Então a gente acredita no poder disso. Para alguns casos, é mais interessante você deixar o seu dinheiro no PicPay do que muito investimento que a gente vê por aí, que não chega a 100% do CDI. E pensa só, digamos que você recebeu ali, você tem uma renda, um exemplo, você recebeu ali R$5.000, esse dinheiro no dia 5 do mês você tem R$5.000, no outro dia ele vai ter ali R$4.000 até chegar ao trigésimo mês, muito possivelmente você vai ter ali muito menos do que isso, vai ter ali R$500, vai ter R$1.000. Então a vantagem é que quando você deixa esse dinheiro armazenado no PicPay, esse dinheiro ele vai estar rendendo diariamente a partir do momento, mesmo que ele vá reduzindo, você não precisa de pensar, vou fazer uma aplicação do que sobra de dinheiro. Não, tudo que você deixar dormindo naquele dia vai estar rendendo. Então isso é muito interessante porque mesmo que você não tenha uma cabeça ou você não tenha uma cultura que isso é muito comum, nós brasileiros eu faço parte disso, de deixar um dinheiro para render uma poupança, uma poupança não, ou fazer uma aplicação em ações, um CDB, um CDI, aquele dinheiro do meu dia a dia ele está rendendo e ele está trabalhando para mim. Então isso é uma parada bem relevante, muito sutil, mas realmente as pessoas que com o amadurecimento observarem isso vão ver que isso é fantástico. Muito melhor do que... Nós no PicPay temos feito. E a gente está abrindo mão de uma coisa que poderia ser uma receita poderosíssima para o PicPay. Sem dúvida. E é muito melhor do que você manter esse dinheiro numa conta corrente, por exemplo. Opa, você que está dizendo, se você está dizendo eu tenho que concordar com você. É isso aí. Acho que você não discordaria. Isso aí. A gente está partindo para o final, daria para conversar aqui duas, três horas, eu sei que o seu tempo é precioso, a gente bateu um papo aqui nos bastidores o quanto correr pela startup e dedicar o tempo para uma entrevista, para uma palestra, o quanto é raro para vocês o tempo. Verdade. Então, te agradecer de coração, espero que você tenha gostado desse papo. Acho que eu consegui mostrar o quanto eu sou apaixonado pelo PicPay, né, Gabriel? Eu falei para você, hoje vai ser uma rasgação de seda. O ouvinte que não estiver acostumado comigo, caiu aqui de balão, vai falar, esse gordinho é um tonto, é um mala, ou é um chato, mas é isso mesmo, uma coisa não anula a outra. Hoje você está especializado, mais insuportável. É isso aí, eu estou insuportável de testemunha de PicPay. Você gostou, cara? Você já tinha gravado um podcast ou não? Não, primeira vez. Obrigado pelo convite. Caraca! Foi bem maneiro, gostei para caramba o bate-papo, muito leve. Espero que essa experiência que a gente pôde trocar aqui, né, e compartilhar um pouco com vocês, possa também servir de inspiração e ajudar outros empreendedores, porque, na verdade, essa é a beleza, né, da vida, né, a gente conseguir deixar esse legado, deixar essa história, poder encurtar distâncias, né, reduzir sofrimento, porque é uma jornada que não é fácil, não é simples e, então aí, conta comigo para o que precisar. É isso aí, eu acho que o empreendedor, de fato mesmo, que quando a gente se encontra no churrasco com o empreendedor, a gente só quer falar com o empreendedor, quando a gente encontra um cara no evento, a gente só quer falar com ele, porque a gente sabe o quanto a gente precisa se ajudar e a gente, quando eu decidi montar o Empreendacast, era conhecer pessoas inteligentes e ajudar pessoas a se darem um pouco menos mal em seus empreendimentos. Então, as dicas que a gente pegou aqui foi de uma simplicidade, né, de como você testava a hipótese junto com os seus sócios, de como vocês fecharam ali os três para construir negócios. O PicPay tem planos de IPO aí? Dá para falar alguma coisa desse tipo ou não? Ó, quem sabe? Quem sabe? estamos trabalhando pesado. Tá bom. Acho que é um caminho, acho que é um caminho, a gente não mira isso como objetivo final, mas eu acho que vai ser um caminho natural do negócio. muito bem. Numa época de tantos unicórnios correndo aí para tudo que é lado, né, a PicPay já é considerada unicórnio? Já, né? Olha, acredito que já estamos passando aí. É? É, sem dúvida. Cara, eu estou muito feliz com a humildade de vocês, eu não fico vendo marketing, sabe, aquele marketing demasiado de startups, somos isso, somos aquilo, corre com cabeça de unicórnio, tá vendo? Mais um negócio que ganhou ponto comigo. Sensacional. Muito bem. Cara, eu agradeço demais a sua participação, espero que a gente tenha inspirado outros sonhadores, Euel? Eu tenho dúvida. Agradeço também, Gabriel, ter participado como co-host, né, tem um episódio seu chegando logo menos aí, na verdade já saiu o seu episódio, que é todo um roteiro de como criar uma startup weekend de fintech. Exatamente, um pouquinho sobre o mercado de inovação para o mercado financeiro, então, linkado com o que o Diego acabou de falar aqui. Isso aí. Então, eu agradeço você ouvinte que ficou com a gente até o final, aproveite lá, se você quiser apoiar o Empreendacast, a gente criou lá dentro do PicPay, você vai baixar e vai colocar o código meu, que eu falei várias vezes, ajuda nós aí, que eu vou pagar a primeira rodada de shopping. Então, se você colocar lá dentro do aplicativo do PicPay, colocar pagar, escrever Empreendacast, vem os planos com os valores que você pode apoiar o projeto e aí, quando eu atingir alguns objetivos, eu também vou premiar a galera, vai ter camiseta, vai ter mentoria, a gente só não vai dar coach aí que tá muito complicado falar sobre coach e fome. Se for dar coach, a gente troca o nome, fala que é outra coisa. É, brigadão, se você tá aí pelo Spotify, não esqueça de dar o botão seguir, se você tá pelo iTunes, eu vou te pedir pra dar as estrelinhas lá e comentar pra dar um feedback, não deixa de acompanhar a gente em todas as redes sociais, arroba Empreendacast e o nosso site empreendacast.com.br. É isso aí. Até a próxima e valeu! Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Tiago Lima. . . . .